Ela me liga toda hora, quer saber pra onde eu vou Foda que ela é mó gostosa, me chama de preto Quanto mais maluca, fica apaixonado Senta bem, fode bem, bola baseada É, duas garrafas, te deixo alta No talentinho, chupa a minha pica Eu sei bem que ela quer Virar a minha de fé, mas... Salve, seu companhia, tá aí do MC Pega o seu bagulho, manda link pra tropa O Monstro Acordou, Prado vs New V Semifinal Edição 48 da Juventude Se o Monstro for o Prado, nunca dormiu, pai É, nunca dormiu, né? Porque não tá falando não, eu dei que o Monstro dormiu O Monstro tá acordado, mas não tá ligado Vô, vô, vô Vem, caralho, vem, caralho Vem, caralho, vem, caralho Vô, 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 tá Viva de 3, 2, 1 Viva Em 20 segundos dos meus, 40 segundos Eu te tiro do ponto de vista Menor, você sabe, já sabe qual é O final do filme, você sai da lista Você é quase sujeito homem Quase MC, é quase um progressista Você rima bem, é quase campeão Mas vai ser um semifinalista Infelizmente, você não vai passar Porque o Prado acaba com você É um semi tudo Só que você não é semi nada Eu sou semi Deus, você vai entender Tipo Hércules Sangue de Deus na minhas veias É capaz de correr E é por isso que eu não aceito perder pra ninguém Muito menos pra você Sabe por quê? E agora eu te mato, parceiro Que eu tô no garimpo Tá ligado que o Prado acaba com você E o meu trampo é bom, eu garanto Porque se é pra jogar com você Meu parceiro, garanto que eu já punico Volta no tempo que você não era folgado E no sábado se bate na batalha do santo Não é folgado Não é marra Eu não tô opor Mas de tanto que você tá pagando Você vai no porta amalado Meu opa Ele tá correndo demais E por isso se fudeu Devagar demais Essa batalha vira um microondas E você se transforma em pneu Pois tá sempre queimado Na pista, nevrado Você tá atrasado Se for no passado É um barante no museu E hoje você vai ser aposentado Eu não falei que era Semifinalista Porque eu dou meu sangue Nem especialista Nem semifinalista Eu sou um comunista elegante Quem atira em você Eu me sinto muito bem Conto esse arrogante Eu sou soberbo E vou ser o pendante Eu sou o menor Mas quero ser o diante Eu realmente tenho saudade De quando eu não tinha essa mala Também tenho saudade De quando o Prada Não falava isso Eu fazia na bala Você não pula O começo do primeiro round Do Liu Vi foi bom Mas o final Do primeiro round Do Liu Vi Não foi legal não Ficou falando um monte de nada Sabe O Prada ganhou bem Construiu bem A última punch Que ele não conseguiu entregar bem Montou muito bem Mas aí em questão de tempo Deve que flipar Pra poder acertar Não conseguiu acertar A entrega do jeito Que ele gosta Tá ligado Achei equilibrado Vou ficar no tanto faz Sem favor de ti Vou ficar no tanto faz Que ele vai derrubar Aqui só tem cria Aqui não tem cria Do meu olho de gato Só brilha no pé Vai cicar no pé Vai cicar no pé Pergunta camisa com o olho Estampado na mente Tando no pé Tendo que chegue Vai cicar no pé Vai cicar no pé E vem o ô Ô Ô Boa Tem caralho Tem caralho É dos caralho É dos caralho Pô 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 Você é um braço Hoje tem perda Eu vou fazer uma Circuncisão Você é ocupado Mas hoje tem uma pedra Eu não preciso pedir perdão Com a pedra na mão E Você falou que acaba comigo Quero que se foda Porque você já se perdeu Ninguém toca no meu sonho Nem pesadelo Quem coloca a mão Na minha mente É só Deus E nesse caso Você não é um E nesse caso Você é só um bumbum Tá igual um pokémon No chino Feito em laboratório Se torna mais um E na colmeia Que você não cabe E com o sabe Mais alma de luz E com mais ideia Má mente misturada Com o incêndio Que o doce Eu Tô igual doza Mas não te divido Multiplico pros quebrada Yeah Por isso que eu tô sempre Deixando você Mais tonto Que o skank da lombada Vou deixar você Sempre embaixo Porque minha moral Tá sempre em alta Eu sou o tese da corona Pois estou sempre na rua E eu sou um cara De preto com a faixa Acabou de tomar o cara Que é mais preparado que você Depois dessa você vai sair perturbado Você falou que ninguém toca Ninguém toca no sonho Nem pesadelo Só que você tá sonhando acordado Sabe por que Que eu vou acabar com você E depois dessa rima Você fica defundado Seu sonho é um pesadelo Começa a calhar de café O sonho chama pó E o pesadelo chama o pra O pra O pra O pra Tá ligado que você Nunca vai acompanhar Porque você nunca apoia o MC E depois dessa batalha Você é meio dinossauro Porque eu tô junto pra xingui Tá ligado que o pana Acaba com você Porque você é o MC Do Facebook É melhor você voltar pro Tik Tok Tô com dor de dente padrão De ver o Hulk E você vai ficar mordido Quando me ver na capa da Luib Você morreria uma noite no museu Imagina uma segunda E você vai ficar mordido E você vai ficar mordido E você vai ficar mordido Deus me livre e guarde Cê é louco Amassou Terceiro Ralf Bora Acha que é canque Vem a Juve vencendo Acha que é canque Aê, do Rio Olha o Vindigão Mas tá aí É Marcos 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 Ok 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 É o máximo de mim Quero que se for da política Tô solgando Tô sempre voando Cê só perdeu Porque aumentou o ódio Perto no futuro E diminuiu o seu amor Cê falou que ia acabar Com o meu pesadelo Que era o que vai tomar no seu cu Quem me protege Não dorme Vem na guerra Enquanto tá no travesseiro É viciado em Red Bull Parece que temos um Xerox Homens aqui nessa pista Vejo o próximo episódio É claro Que bom que você percebeu Que eu funciono A base do próprio ódio E agora Quando você ganhou O primeiro round Cê despertou a ira Do Bradão Então esse foi o seu Maior erro Na batalha Cê encheu a turbina Do avião Que se foda o avião E a cilindrada Eu sou escovido Sobrando vendo O mistério do Bradão Que tinha tudo E se tornou nada Ei Eu não falo sobre o seu amor E nem sobre o ódio Cê que falou Que meu sonho Tava bem distante Agora ele tá bem pé No homem Zanatazio pode Só que você vai tomar um couro Tá ligado parceiro Eu pontei a bomb Eu acabei de explodir A máquina de mistério Que eu sabotei o motor Aqui dessa comb Você tá ligado Você não fala Covário Cê se acha É o moço do Scooby-Doo Quando a máscara cair Cê não gosta de um empresário Eu não gosto de um empresário Tira a sua máquina Pra gente Olha a sua cara de bunda Cê vai do que Lucas Mas eu não dou uma combi Minha mente é mais voltada Do que a Bandinho Batuba Cê falou até que ia ganhar Já tudo bem que você não é homem Só que hoje aqui a Juve Não é aldeia Cê tá numa ferrada E saiu da self-zone Quem conhece o que ele tá falando Sabe que ele já perdeu pra mim E não tem como ele vir me retrucar Sua mente é mais cheia Do que a Bandinho Batuba E seu papo é mais ponto Que acho que eu vou pra chegar lá Eu nem preciso ouvir o beat Eu sei que o Prado vai mutilar Entende que eu tenho 19 E você tem 16 Toda vez que eu trombar Eu vou te matar Eu já tenho 17 Esse sonho é meu Então me te repete Mano, só dá uma mistura Nada é mais surto Do que a merda Daquela curva Anuncia a merda Da tua postura Mas eu não tenho medo de você Se tá achando que isso é bom Hoje vai tomar um cacete Passa sua cara de safete Cara de Godinho Da sua arte Melhor botar dois coletes Eu te amo Tá ligado que agora eu passo no lembrete Eu não preciso de colete Que eu só miro na cabeça Minha guerra é só de capacete Tinha falado que eu era o Equibel Huck Dá um fuzil na minha mão Que eu não erro Eu tenho o mundo carregando na minha costa Se eu tivesse a coluna reta Era um homem de pé Caralho, gordão Isso aí, gordão É isso aí, gordão Ritma, meu, pega a bola da massa geral Vamos pra BD a sete anos Matando o vagabundo que ia ser nossa Tá maluco, gordão Tá maluco, gordão Deus me livre e guarde Caralho, pegou bolado Pegou bolado Deu nem chance pro Nuvir O Nuvir achava que pá, tomava um tchum Quando achava que tchum Leva um radungo Que isso, parceiro O bagulho ficou frenético Muita punch Pegou todas as voltas Todas as voltas tinha punch E a entrega do gordão É uma construção do gordão Ele é muito chato Caralho, Deus me livre e guarde Nossa senhora Porra, meu batalhão, tá? Meu batalhão Nuvir mandou piponco também Mandou freestyle Mas o gordão tava na resposta Ele tava deixando o Nuvir correr Nuvir começou bem O gordão veio melhor Nuvir veio bem O gordão veio melhor Nuvir veio bem O gordão veio melhor Aí na última Nuvir veio brabo O gordão veio brabão É, faz assim O bagulho O rosto Caralho Faz uma batalhão Cara Esse gordão é embaçado Esse gordão é embaçado Quando ele Tá encapetado Quando ele pega rolado Pra rimar Quem tiver na reta Tá fudido Esse gordão é ruim Esse gordão é ruim Um batalhão Tropa sem neurose Um batalhão O bagulho ficou doido Máximo respeito Batalhão da juventude Sem neurose Deixar o bagulho doido Nessa edição Aí Senhor Nossa O batalhão Rapaziada Veja o relatório Veja o que vocês acharam Todos os misturados Vendos nas crenças Comenta brava Pra nós dar uma atenção E a nós trota Deixar o bagulho doido